Música 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 Eles vão vão jogar uma de jovens e dois velhos com vós. Eles vão pegar aqui na igreja da 300m. Então eles vão ser um abraço e vai pagar. Eles vão agir e receber b Musical. Eles vão esconder. Eles vão agir. Eu vou fazer com eles e elas estão vivendo. Nós vamos fazer o ensino aqui na igreja. Nós vamos fazer isso aqui. Eu tenho um grande barco! Como você está aqui? Meu Deus! Eu tenho um barco de limpeza. Você está aqui em 1.5 kg? Estão aqui em 1.5 kg? Estão aqui em 1.5 kg? Eu estou aqui em 1.5 kg? Eu tenho um crefijo Não é um crefijo. Ele está aqui em 1.5 kg? Não, não. Você deve ter uma vez que eu estou aqui em 1.5 kg? Você deve ter mais de 1.5 kg. A gente diz que ela acaba no chão. Você está fazendo assim. Vamos lá, gente! Vamos lá no chêmarre. Vamos lá para nós. Quem ele fez isso? Que ele fez isso? É센. Campe, Campe. Campe, Campe! Como que você sente? Você coloca esse cara mais? No prêmio! O prêmio? Vamos lá no prêmio? Olha o que nada. Você não tem uma fuga, porque você não tem uma fuga. Isso tem uma fuga. Você tem um cita właśnie. Eu não tenho uma fuga. Parece que não acontece, mas em um cara. Não entende isso? Uma fuga. Uma fuga. Uma fuga. Não, não. Não. Não é. Não é que você não vai ficar escravando isso. É que você não faz isso, você não faz isso. Eu não tenho uma fuga, mas fuga. Não é que você não faz isso. Então agora que você vai fazer um perfilho do mesmo a ser, vamos fazer isso na parte dele. Bem, agora que você vai fazer uma coisa que você vai fazer um perfilho, um perfilho que você vai fazer? Até porque você vai fazer isso? Isso não é isso. Mas você vai fazer um perfilho para você, e aí o que é a gente vai falar com a gente que a gente vai falar com o amor o amor o amor o amor o amor não é confuso a gente o amor o amor Mas quem não tem a chance? Não porque esse dia a gente se lembrou. É muito bom. Mas você tem que fazer isso? Passar a tudo e faz a falta de para faxas. Você não faz a falta de fita? Se faz com a falta de fita. Como você quer fazer aqui? Como estão as moa do artigo? Eles discutem nas suas minhas julias. Antes da vida, não e lógico Alguém cats sobre assim, é claro que são as poças Os direões roguesos Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o notificação. Se inscreva no canal e ative o notificação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou aqui, vou lá. Ah, tá bom! Ah, não desculpe? Que bom! Te amei, vamos lá. Vamos lá. Temos lá, vamos lá. Mas vocês começaram. Vocês podem ficar com a gente. Não vão ficar com isso? Vocês filhos estão passando! Vocês estão fazendo isso. Então, você estiver com o nome? Sim, eu estou com certeza. Mas a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu acho que a gente tem a gente. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que você quer dizer? A água está com o mango. O que fica? Você quer dizer? Isso? É ok? Você vai me dar uma coisa diferente. Você quer dizer? Isso é bem. Mas vocês vão ter o que você quer dizer, Ojo, A lhe é assim, O que eu vou falar com ele? Se você quiser seоновir desse tipo? O que? O que eu quero dizer isso? O que ele não faz isso? É uma apresentação do seu estilo. A sua apresentação. Você já está indo fazer o seu estilo bom Rosh. Eu faço isso. Nantí. Vocês estão fazendo isso? Que você faz isso agora mesmo que você quer dizer? Você quer dizer ele? Viu que você vai fazer isso agora? Você quer dizer ele? Tô tchando. Tô tchando. Como você quer dizer? Vamos a fazer o que você chama para o que você chama para os bebês do mambo? Olha que se chama para os bebês do Vila de Mar. Ele tem o óleo que acontece com a carne com a carne. Ele tem umas listas. Então, a gente tem que discutir com que os bebês deixam você cair. Então, você vai ouvir com quem faz uma espécie de ovos que você tem que refletir, você vai fazer uma espécie de ovos que você quer fazer isso porque é um bebê do Vila. a gente pensa que o senhor não preocupa, mas... Kontoreza. E a gente pensou que a gente não quer querer fazer uma coisa. Eu quero pedir essa coisa, ele tem que comprar. Mas eu ainda não vou fazer essa coisa... Mas o senhor quer dizer que é uma coisa que vale a mais 80 e mais 90. Tchou que ligueira. Um fãами. Um fã? Um fã. Um fã não. Um fã, etc. Um fã. O fã. Um fã. Vamos lá. Meus filhos. Como que é isso? Bem-eúda você toda. Olha galera. Não precisa ficar emciação. Eu sei, mas o que é isso? Olha só, mas isso é isso. Olha galera, mas o que é isso ? Olha aqui, ela tem uma espécie de pashão. Olhos de Feedback, até lenta... Essa é a muita coisa. É isso que o Senhor? Eu quero fazer mais uma boa vida agora. Vou fazer de minha casa. Você quer fazer isso? Você pode fazer isso? Ah! Ocum. Você não vai em checkar. Ah, mas... Aqui vai de corcora. Ele não vai fazer isso? Aqui vai, meu cachorro. É que... É! Ah! Aham! Aham! E a kia do meu muito velho, então? Não é que não tem! Que nós temos aqui! Aham! Não é mais aqui, wali, ou não é química. O que é que é que eu disse? Eu vou falar um bom dia que o senhor falou dela para beber. Eu não fiz um bom dia, com a gente que vai ser com o seu pai. Ele tem um bom dia e ele não conhece ele. Eu digo que ele não conhece o seu pai. Ele tem que dizer que o pai é muito bom. Eu também estou feliz de me dar um bom dia. E quando eu vou fazer isso, então, você que competiu a essa formação? Você sabe que tem, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você quer que você tenha� o rosto? Você pode fazer isso aqui? Você pode fazer isso. essa é mais difícil no caso e se vê no perder hein é elever então se abrir não quer dizer que é a melhor que osCo funciona mais e o suficiente é que tu volas de tentar se precisar de firme e se empoderara lê o que vocêira de dar e que você quer dizer que você quer ir Mas vocês não vão ter os ingredientes que estão, mas não pelo menos... Eles também vão ter os ingredientes. Os ingredientes não podem ter os ingredientes, mas, não é? Mas os ingredientes, eles não vão ter os ingredientes. Então, você pode comer até o que ele, mas... mas, determinamos agora. Então, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso.